Você puxa um punhado de trocados, a moedas de um centavo, cinco centavos, dez centavos, vinte e cinco centavos, cinquenta centavos, um dólar, tudo em moedas. Agora, isso é o que o mundo é na mão de Deus. Há algumas pessoas que só podem ter o valor de um centavo, e Deus só pode usá-las à maneira de um centavo. É tudo o que podem comprar. Não as rejeite. Se não podem crer na verdade genuína, não as rechace, e não as expulse, e nem diga que não estão nisso, porque Deus usa centavos às vezes. Ló era um centavo. Abraão era um dólar de prata. De modo que precisava de cem lós para fazer um Abraão. E assim precisará cem crentes carnais. Nunca se manterão na presença de um cristão genuíro, que está separado das coisas carnais do mundo, vivendo em Cristo Jesus, onde a palavra pode fluir através dele. Ele só pode valer um centavo. Isso é tudo o que ele tem. E assim precisará. Eu sou de Deus chamada. Amém.